Nos últimos anos nós tivemos dois lançamentos interessantes quando se fala em livros sobre Raul Seixas. O primeiro deles é o Por Trás das Canções, que eu já fiz uma resenha aqui no canal. E o outro é esse aqui, ó. Não diga que a canção está perdida, de J.B. Medeiros. Dada a importância dos dois livros, a gente não tem como não fazer uma comparação entre eles. E aí já vale adiantar, os dois são muito interessantes. Mas se eu fosse escolher entre os dois, eu certamente escolheria esse aqui, ó. O livro do J.B. Medeiros, que também escreveu uma biografia muito interessante sobre Belchior, tem uma linguagem mais agradável, mais trabalhada, embora não se torne um livro difícil de se ler. E aí a gente tem que dizer que, nesse caso, a leitura se torna muito mais agradável, mais fluida, do que no livro do Carlos Minuano. São 335 páginas só de texto, né, tirando as imagens, tirando uma parte dedicada à discografia do Raul no final. Mas são 335 páginas que, na maior parte do tempo, dá gosto de ler. E eu digo na maior parte do tempo porque tem um trecho falando sobre a decadência de Elvis Presley, que eu acho que ficou indelicado, que ficou incorreto, que ficou ruim. De qualquer forma, não estraga o livro em si, não estraga o que ele fala sobre o Raul, o que ele cria sobre a história, a trajetória do Raul Seixas. E dada a importância do Raul, eu diria que essas 35 páginas são muito pouco até. Ele poderia ter escrito muito mais, sem se tornar cansativo, ele poderia ter ido até muito além. O foco desse livro é a vida artística da Raul Seixas do início ao fim. E aí tá uma coisa interessante, ele não dá ênfase às experiências com as drogas, com o álcool, que é uma coisa que faz demais o Carlos Minuano no livro dele. É um diferencial positivo, muito positivo, do J.B. Medeiros. Um outro ponto muito positivo é que o J.B. Medeiros não abusa de jargões e expressões populares. E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que se perguntar, afinal de contas, o que a gente quer lembrar sobre Raul Seixas? O artista, o músico, o rockstar, o superstar Raul Seixas? Ou a gente quer lembrar sobre as experiências com as drogas, as experiências com o álcool, problemas nos shows, problemas com gravadoras, problemas com emissoras de televisão? E o Raul que acabou sozinho lá no seu apartamento em 1989? Então a gente tem que pensar isso pra medir a importância, a capacidade do autor de escrever sobre o artista Raul Seixas. Isso é que é muito interessante no livro dele. Nesse livro a gente tem oito capítulos, né? Inevitavelmente passa pela infância, pela formação da pessoa Raul, que vai se tornar também, com o tempo, um artista. Segue com a primeira aventura de Raul pelas terras cariocas, com os panteras. Fala das decepções, dos anos difíceis, da volta pra Salvador, o quase abandono da música. Conectando bem os fatos, ele dá atenção à volta do Raul ao Rio de Janeiro. Faz um relato brilhante sobre o Raul produtor, ao mesmo tempo que vai fazendo o leitor imaginar as mudanças que o Raul vai passando. Aparecendo então os momentos de ousadia, quando ele desejava ser cantor novamente. E aí ele se arriscou, né? Uma ousadia que começaria a mudar a vida de Raul. Transformar ele de Raulzito pra Raul Seixas. Transformar ele de produtor em cantor. E aí aparece a experiência da sociedade cavernista. E aí a tentativa mais bem sucedida, que é a participação do Raul no Festival Internacional da Canção de 1972. O autor também dedica um capítulo ao Dom Paulete, que é como chama o capítulo exatamente. Ele fala sobre o encontro com Raul, os aprendizados múltiplos, a fecundidade da união dos dois. Mas aí também fala sobre a ditadura, sobre a tortura, sobre as farpas, sobre a separação entre os dois. Há inclusive no livro uma discussão sobre o fato de Raul ter entregado o Paulo Coelho e para os militares, para os censores, para os torturadores. Ao mesmo tempo, o JB fala sobre a escalada dos sucessos, os primeiros momentos da fama, as aventuras do místico Raul e da sociedade alternativa. Enfim, da mistificação Raul Seixista, né? O que ele faz é falar sobre os anos de ouro de Raul Seixas. Os anos de ouro de verdade, não os ouros de tolo. São relatos muito vivos, embora ele não use tanto a voz direta dos personagens, como faz o Carlos Minuano no outro livro. E aí, como ele segue a cronologia do artista, ele chega até os momentos mais críticos, já lá no final da década de 70, os problemas de saúde, os exageros que muita gente consideraria típico de um rockstar. Há espaço para falar sobre as internações, as idas e vindas, os desencontros, inclusive os amorosos. Há também espaço para os anos 80, a década perdida, como o próprio Raul Seixas consideraria. O JB Medeiros fala sobre esses inúmeros problemas que o Raul enfrentou, mas faz isso com um respeito invejável. O que ele faz é sempre tentar manter o foco no artista Raul Seixas. Embora nesse sentido, nessa década, não tenha corrido bem nesse setor da vida do Raul também. E isso desde o começo. Mas aí é uma alternância, né? Tem shows ruins, tem shows bons, muito bons até. Alguns sucessos, mas também decepções. A ausência por ano dos palcos e a volta com Marcelo Nova em 1988. E aí, parafraseando o próprio Raul, o último capítulo da Uton. Eu morri e nem sei mesmo qual foi aquele mês. Ele fala dos últimos dias, da morte, mas não fica só nisso. Ele não fica só no ano de 1989. E esse é um dos outros pontos legais desse livro. Ele vai muito além de 1989. Ele vai até os dias mais recentes. Ele fala da herança de Raul, fala do seu legado inesquecível. Fala da ação do Silvio Passos nesse sentido também, que é muito importante. O que se escreveu e se publicou sobre Raul Seixas nesse período. Os documentários, os vídeos. Fala das múltiplas homenagens. Na passeata que é realizada anualmente. Fala, inclusive, da apresentação de Bruce Springsteen em 2013 de Sociedade Alternativa aqui no Brasil. E é claro que a gente não poderia esquecer dos muitos Toca Raul, que atormenta a vida de cantores e bandas dos mais diferentes estilos. O autor tenta fazer uma recuperação da trajetória desse Toca Raul. Enfim, por tudo que eu disse até aqui, eu recomendo muito o livro para quem quiser conhecer Raul Seixas. Vale muito a pena comprar e ler esse livro. E aí, se você quiser fazer isso, eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar, para você achar mais rápido e também com desconto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho